Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta, então me incomoda muito, 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 que é o que eu não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso, eu que tenho que, eu não tenho que pagar nenhuma pra começar, tá? Assim, faço questão de te chamar pra jantar, pô, vou, né, vou no banheiro, já pago a conta, não chegou a conta, não chegou nem conta. Já resolveu? Tipo, já tá tudo certo, pá, pá, não faço questão de fazer essas coisas assim. Sem esperar nada em troca, né, por você, mas sem ter que ter a obrigação. Agora, pediu a conta, não se mexeu, não perguntou, nunca, como se eu tivesse esse papel, tá na minha filha, cara. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada também se você segue inscrito e clica aqui embaixo no link da descrição, você vai ter acesso ao meu livro e a outros conteúdos. Bom, vamos falar então dessa discussão, desse caso aí, Caio Castro, né, já falaram muito a respeito, já tinham falado aqui na comunidade anteriormente a respeito, né, do diálogo dele lá no podcast e tudo mais. E a verdade é que não tem lá muito o que dizer sobre o diálogo, porque ele simplesmente tá expondo um sentimento, um sentimento comum à maioria dos homens, que é justamente essa ideia do tipo, poxa, mas eu tenho real obrigação sobre isso, porque eu não gosto desta sensação. Ele simplesmente apontou isso, né, que não gosta da sensação de estar obrigado a pagar, né, porém ele paga, ou seja, ele não foge da responsabilidade ou é um menino que tem um monte de galera falando aí, na verdade ele simplesmente paga ali, ele até evita a sensação, ele até fala, né, eu não gosto dessa ideia de que, né, de chegar ali a conta e eu vou lá, né, puxo a carteira e pago, até pago antes e tal, e não sei o que. Não gosta de dividir, ele falou que não gosta de dividir, ou seja, realmente tem umas pessoas que não veem todo o conteúdo, não veem, né, simplesmente talvez não gostam do cara, já tiram conclusões precipitadas e já gostam de fazer o lacre, né, a ideia é essa, né, lacrar e pronto, né. Agora, dentro destas questões e dessa discussão toda, né, o que se fica mesmo como uma boa forma de análise é justamente a ideia do quanto que o homem, ele é obrigado a ser uma espécie de escravo feliz, ele tem que fazer tudo e não pode sentir nada. Vocês perceberam isso? A real é que o cara, ele basicamente, ele expôs apenas o sentimento que ele tem, né, algumas aí estão falando a respeito da ideia de que teve uma hora lá na hora que ele tá falando, que ele fala assim, sustentar. E elas pegaram essa palavra e falaram, não, isso não é sustentar uma mulher, pagar um jantar, que não sei o que, e aí vai, né, aí vai longe a discussão, sendo que na verdade, né, bancar ou sustentar, ele tá sustentando o jantar. E outra, não é a esposa dele, não é a namorada dele, é apenas uma pessoa que ele tá começando a conhecer naquele momento, né. Agora, teve um rapaz aí, que é irmão aí da Jade Picon, chama Léo Picon, né, que ele falou aí, deu algumas declarações, né, que realmente eu concordo, eu praticamente nem ia fazer esse vídeo do tanto que é inútil essa discussão. E ele mesmo citou pra mim, né, então eu vou, eu vou ler aqui o que ele escreveu, né, vou colocar aí na tela, né, tô vendo toda a discussão em cima da fala do Caio Castro. Eu não gosto de me meter em coisas assim, mas eu gostaria de falar que essa discussão não é útil, o Caio não vai chamar vocês pra jantarem com ele, fiquem calmos. Mano, é verdade, qualquer uma aí, que tá reclamando, que não sei o que, que tá, né, toda, né, se o Caio chamar, elas vão. Vão e pagam, tá, a verdade é essa. Agora, o fato é que talvez elas estão realmente com aquela dorzinha de cotovelo, porque não vão ser chamadas pelo cara, né, a verdade é essa, né, vamos, vamos assumir, né. Brincadeiras à parte, o fato é que quando eu viro pra vocês e falo do quanto que os gostos masculinos, as nossas preferências, e os nossos sentimentos e tudo mais, são escanteados, tipo, o que a gente pensa, fala, não interessa, não importa, o que importa é o empoderamento delas, o quanto elas são lindas, maravilhosas, deusas perfeitas, e você tem que estar feliz de estar ao lado dela, né, é um privilégio, porque elas merecem tudo, elas merecem o mundo, né. Então, na real, a discussão do bancar ou não bancar, o que que é bancar uma mulher, o que que é que não sei o que, papapá, isso aí não vale nada, não vale nada. O fato é que se você é uma adulta, você tem que bancar suas coisas assim e tudo mais, e não tem nenhuma, nenhuma coisa incrível, maravilhosa de falar que você é isso ou aquilo, né. Ah, e pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher e que não sei o que. Meu amigo, minha amiga que acha que esse argumento tem algum valor para um sentimento de alguém, porque o cara, ele não está falando que não paga o jantar, ele está falando que ele sente, ele está sentindo que ele não gosta da obrigação, ele não gosta, e homem nenhum gosta dessa obrigação. Isso é um fato, é um fato. Parem de querer, né, definir o que o homem pensa, como ele deve pensar, como ele deve agir, o homem, ele está aqui, assim como vocês, e aí eu falo aqui no canal, eu não estou nem aí, não estou preocupado em mudar o pensamento feminino. Eu estou aqui para apontar para os caras conseguirem, né, da melhor maneira possível, entender essa dinâmica e evitar entrar aí em roubada. E no caso de vocês, vocês analisem o comportamento, se vocês entendem que não é um comportamento que vocês entendem como adequado e não sei o que, beleza. Agora, querer mudar, né, querer ficar dando esse shame, essa ideia de que, ah, isso não é homem de verdade, que não sei o que, isso aí é conversa fiada. Conversa fiada, não vale nada, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, a minha opinião, a minha opinião, eu acredito que o principal ponto da discussão a respeito desse caso é esse, é realmente essa ideia de que, né, o homem, ele não tem direito a nada, ele não tem direito a sentir, não tem direito a pensar, não tem direito a falar, ele tem direito apenas a agir, pagar boleto e pronto. Então você é um escravo feliz, pague boletos, fique quieto, aceite que sua deusa rara está aí ao seu lado, que o mínimo que você faz é pagar a conta, né, e que mesmo se você pagando a conta, você não pode sentir que você está sendo, né, de repente, né, colocado em segundo plano, você não pode sentir que você, né, de repente tem menos valor do que ela, porque, poxa, por que eu tenho que pagar? Não, você tem que pagar porque ela se arrumou e não sei o que, e você não, você não se arrumou, você não gastou para estar lá, imagina, você não fez nada, né? Caio Castro, né, com certeza, ele deve usar roupas de baixíssimo nível para ir no encontro, né, deve ser um cara ali totalmente desleixado, né, deve ir ali, deve ir fedendo, deve nem tomar banho, né, ele deve chegar ali, do treino vai direto ali para o encontro, né, realmente, com certeza, não tenho dúvida alguma, né, então, assim, é cada pensamento, é cada bobeira que são faladas por aí, e se você, que é um homem desperto aí, que está aí diante do nosso conteúdo, você sabe muito bem sobre isso, você sabe muito bem o quanto que isso aí é shame impuro, apenas para querer impor as vontades dela em cima de você, então, se você, você não é homem de verdade por causa disso, você não é homem de verdade por causa daquilo e não sei o que, aceite que o homem de verdade não se importa com a opinião delas, não está nem aí, principalmente para essa galera aí, está nem aí, tá bom? Então, faça isso, não se importe, não se incomode, se você está se sentindo assim, está sentindo que você está sendo passado para trás, né, pela mina que você está no encontro ali, peça então para dividir a conta, tá? Faça a sua parte, vamos dizer assim, né, não se incomode não, se você realmente está sendo colocado para trás, né, então, tenha liberdade, você também tem a liberdade de pensar, de agir, de achar como você deve, ok? Então é isso, Cowboys, espero que tenham curtido o vídeo de hoje, se você puder deixar o like, eu agradeço, se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.